alô você que assiste o nosso canal gente decente viajando é gente estamos aqui na avenida mr house avenida muito importante para quem chega e quem sai de fortaleza pelas brs 020 e também 222 e também segue ali para o município de calcaia para pegar a 085 nós estamos exatamente agora no bairro antônio bezerra é isso mesmo muita movimentação por aqui muito trânsito muitos veículos na via e vamos seguindo aqui nessa tarde maravilhosa saindo de fortaleza e eu convido a vocês a mais uma viajada uma viajada zinha é vamos ali na vamos ali na região norte do nosso estado do ceará vamos para aquela região de camo singente são exatamente 350 quilômetros e convido a vocês a irem comigo para esse passeio para essa viajada maravilhosa e vamos percorrer aí esses 350 quilômetros e todos serão bem-vindos vamos juntos vamos nessa que já são 15 horas e nós vamos entrar um pouquinho na noite aí mas será um trajeto bem bom de andar e será tudo tranquilo se deus quiser aqui gente nós já estamos no município de calcaia e na nossa esquerda aqui nós vamos ter aquela região de bairros ali né jurema e logo aí na frente vem aquela lagoa da tabapuá muito conhecida por aqui nessa região quem passa já vê a lagoa aqui na nossa esquerda e muito conhecida aqui para vocês se localizarem nessa lagoa do tabapuá também existe a nossa esquerda gente aqui um bairro aqui um bairro muito populoso é pode tira um pode tira dois pode tira três faz muitos anos que eu andei nesses bairros aí mas sei que é muito populoso e logo ali na frente vai estar a lagoa do tabapuá então a jurema tá na nossa esquerda estamos no município de calcaia e vamos seguindo aqui para nós acessarmos ali a br222 uma passarela aqui nesse ponto da mister house e nós vamos deixar ali a a direita né daquela coisa tabapuá na esquerda e nós não vamos pegar a direita ali como quem vai para o nosso centro de calcaia nós vamos seguir para pegar a br222 muito movimentada mister house e essa tarde será e pouco sol digamos assim porque tem muitas nuvens no céu e assim não vamos pegar muito sol pela frente porque quando a gente vai para a região norte nesse horário sempre vai pegando sol aí no para-brisa e tem muitas nuvens parece que vai ser bem melhor com relação à temperatura as pessoas fazendo a manutenção aqui na via essa é uma via acho que é federal e vamos seguindo aqui muito mato e as pessoas estão fazendo a manutenção então na nossa esquerda é um bairro muito populoso como já falei e na direita é também uma população que tem um gigante ali que tem vários bairros aí para frente né e vamos seguindo aqui essa movimentação e as pessoas gente tem esse costume que não deixa ultrapassar pela via que a gente desenvolve mais uma velocidade a gente tem que vir para a direita e fazer a ultrapassagem é sempre assim pode ir se acostumando você que vem a dirigir você que vem conduzir um carro aqui no estado de ceará é isso é normal por aqui então vamos seguindo esse nosso trajeto eu resolvi por aqui porque a br tem aquele problema de garrafamento são muitos caminhões muitas caídas mas dá para andar bem a gente ultrapassa com segurança e dá para andar muito bem a ce 085 a gente chama de estruturante tem alguns buracos e eu resolvi vir por aqui para que não tenha problema com buracos é isso mesmo gente é mais pra frente tinha parado as obras da br222 por conta das chuvas mas eu tenho informação que já começaram a todo vapor para terminar imediatamente essa duplicação que liga é daqui de onde nós estamos até a rotatória ali do então já tem acho que 80% pronto ali e será concluído imediatamente aí porque as chuvas terminaram aqui no estado do ceará tem uma chuvinha aqui a colar digamos assim é uma por semana mas chuva fina que não vem afetar as obras dessa rodovia da construção dessa rodovia que é uma duplicação de piso rígido ali no concreto então aqui nós estamos passando na nossa esquerda é o novo metrópole é um bairro gigante uma população gigante também esse novo metrópole é muito grande gente é assim uma coisa que a gente fica impressionado quando a gente passa de avião aqui por cima por uma nova metrópole a gente vê realmente que é uma metrópole não é de brincadeira isso aqui é grande demais a população que é assim enorme você só tem noção quanto é grande essa nova metrópole se passando por cima aí você vê a imensidão daqui de cima da onde nós estamos esse viaduto dá pra ver aqui na esquerda também a a extensão de quanto é grande esse bairro mais uma passarela aqui vamos seguindo aqui o nosso trajeto esse trajeto gente normalmente a gente o tempo de viagem fica ali em torno de 4 horas são 350 km a gente faz uma paradinha mas assim aconteceu algumas vezes que eu tirei direto ali sem vencer do carro e fiz já fiz esse trecho em 3 horas acredite é um dia que estava muito apressado e aí eu fiz esse trecho com alta velocidade digamos assim aqui a polícia rodoviária federal APRF e aqui nós vamos dobrar a direita para acessar a 222 direto vai para 020 e segue aí em destino a cidade de Canindé no nosso estado do Ceará no nosso estado do Ceará e segue a 020 ela segue aí vai para Tauá, Parambu e aí a devisa com Piauí e aqui onde nós estamos indo, estamos seguindo daqui a pouco daqui a pouco daqui a pouquinho tem algumas cidades aí né São Luís do Curu aquela região tem o Mirim e tem a gente passa por um distrito de Croatar que é distrito de São Gonçalo do Amarante e seguimos aí vem várias cidades cidades Tapajé e aí Forquilha Sobral Iralçuba também cidade bacana então a gente passa em várias cidades aqui na BR222 Existem muitas paisagens bonitas aqui na BR222 Existem muitas paisagens bonitas aqui na BR222 aquelas formações aquela formação rochosa né no município de Itapajé e Iralçuba então tem paisagens assim de tirar o fôlego coisa da natureza que a gente fica imaginando como é que pode uma imensidade uma imensidão rochosa daquela magnitude ali e a gente vai vendo deslumbrando aí essa paisagem dessa rodovia que é muito bacana e é muito bom a companhia de vocês nessas viajadas é maravilhoso é gente eu sempre ando sempre conduzo aqui como se vocês estivessem todos comigo e é isso aí vamos seguindo vamos ao camocinho se você tem simpatia pelo nosso canal se inscreve se você gosta do conteúdo deixa aquele likezinho que isso é muito importante para nós isso nos fortalece e fico muito agradecido é vamos seguindo aqui deixando para vocês aí um forte abraço e vamos cruzando aí esse cearazão né cearazão e muitos lugares bonito forte abraço a todos fiquem com Deus tudo bom e aí